E claro que você que está nos acompanhando aí, gente, vamos falar agora das nossas mães? Vamos, seu Ed, vamos lá colocar agora? Hoje a gente recebe a nossa psicóloga Carol, que tá aqui, chama ela carinhosamente de Carol, né? É parceiraça aqui do nosso programa e faz um sucesso quando veio aqui, né? E ela tá de volta. E a maternidade é uma jornada única e transformadora, repleta aí de desafios, alegrias e muitas descobertas. E para muitas mulheres, tornar-se mãe é um dos momentos mais significativos da sua vida. Ela marca, assim, uma fase, uma nova fase, na verdade. É uma mistura muito complexa aí de emoção, experiência, de vivência. Ou não, vivência não importa, é mãe, né? Quando a gente se torna mãe, a gente descobre coisas, assim, inimagináveis. E o Dia das Mães tá chegando e hoje a gente recebe a psicóloga que vai trazer hoje aqui essa conversa bem bacana e esclarecedora, Carolina Costa, para a gente conversar sobre esses desafios da maternidade, esses desafios do ser mãe, do ser mãe e do ser mãe, né? Eu digo ser em duas vertentes porque ser mãe, de fato, já é uma tarefa, eu vou dizer assim, bem desafiadora. E o ser mãe para a sociedade é um olhar de julgamentos, de culpa, de peso. Eu digo isso, gente, porque eu vivo isso, sabe? Principalmente com o meu filho, que é um filho ainda bem pequeno, então ando carregada de culpa, diariamente, constantemente. E às vezes a gente não sabe como... Carol, vira um pouquinho, até cortei aqui, eu acho que a Carol tá muito de costa. Mais pra cá, Carol. E às vezes a gente não sabe como expressar todo esse sentimento, toda essa luta. Enfim, eu acho que não só eu, falando aqui do meu depoimento, mas todas as mães que me acompanham diariamente, vivem carregadas de culpa, se a gente briga com o menino, se não briga, se a gente vai trabalhar, se a gente fica em casa. Meu Deus! Ah, vi, Carol. Ai, chega e coçou a cabeça aqui, gente. Socorro! Ah, vi, socorro, Carol! Tô pedindo socorro! É, o que é isso? Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, Stefânia. Stefânia, é muito delicado quando a gente fala de maternidade, porque é uma coisa que eu sempre bato na tecla e coloco pra todas as minhas pacientes, que muitas são mães, e compartilho isso com elas, mas ser mãe é parir uma culpa todos os dias. Ai, meu Deus! Todos os dias você pare uma culpa diferente. Por quê? Porque a sociedade também te impõe isso. Então, é como se ser mãe, você nunca estivesse exatamente certa. São sempre, talvez, o que é que eu posso fazer, como eu posso fazer. Então, é como se houvesse sempre um manual de instruções, mas que ele não é adequado a nenhuma de nós. Nenhuma de nós consegue seguir aquilo ali piamente. E por que a gente não segue? Porque nenhuma maternidade é única. Nem você, quando tem dois filhos, a primeira maternidade não é igual à segunda. E por que eu vou conseguir me adequar àquilo que tanto me cobram? Então, ser mãe é isso. Ser mãe é parir uma culpa todos os dias. Nossa senhora, até arrepiou aqui com essa fala inicial da Carol. E é realmente isso, Carol. Você, como uma profissional, eu acho que você escuta, eu acho que isso diariamente dentro do seu consultório. E como acontece? Uma coisa que eu sempre me coloco, e coloco pras outras mães. Primeira coisa, não se compare. Quando você se compara, você está sendo injusta com a sua própria história. Você está sendo injusta com a história da outra mãe que também está ali. Então, a comparação é violenta. Porque ela se anula, você se anula enquanto mãe, e você também está anulando a história daquela outra pessoa que você está se comparando. Viva a maternidade real e possível. Você não é a super mulher, você não é a mulher maravilha. Você é a super mãe do seu filho. E é isso que precisa acontecer. Não é ser o super para os outros. É ser o super para aquilo que você adotou. Porque todo filho precisa ser adotado. Não é só o filho que você pare, não é só o filho da adoção legal. Você tem que adotar esse filho para a sua vida, para a sua dinâmica. Quando você adota o seu filho, aí a sua maternidade faz sentido. Agora, quando você se compara, você está sempre se violentando constantemente. Fiquei até sem saber o que falar agora. Estou sendo sincera aqui com vocês, muito forte isso para mim. Estou me arrepiando a cada instante. Porque eu estou trazendo a minha vivência aqui junto com vocês. Hoje o programa realmente é de uma vivência de mãe, de mulher, de uma jovem realmente, me sinto uma pessoa jovem, acho que todas as mulheres, enfim. E às vezes eu não consigo dividir essa questão, sabe? O peso do trabalho é muito grande. E aí pesa a questão do Rafael José, da família. E eu não sei o que é que eu faço. O que é que você quer fazer? Porque às vezes a gente fica intencionado, o que é que eu tenho que fazer? Mas não está escutando o que é que eu quero. Você tem que começar por aí. Não é o que tem que ser feito. O que é que você quer que seja feito? Quando você ouve o querer, aí você busca as estratégias. Agora o que é que eu tenho que fazer para alcançar isso? Ah, Carol, não, para. Eu vou chorar, minha gente. Eu vou chorar, desculpa. Eu acho que eu vou sair do protocolo aqui. A máscara apresentadora vai cair e vai chegar a máscara mãe aqui. Porque, pelo amor de Deus, Carol, eu estou aqui arrepiada e estou aqui realmente imensamente emocionada. Porque é algo que me machuca, que me choca diariamente. É um embate muito grande, na verdade, comigo e comigo mesmo. Porque um é algo necessário e outro é algo, posso dizer, importante, indispensável. E é por isso, Stefania, que às vezes é importante a gente também fazer uma diferenciação. Ser mãe é uma coisa. A maternidade também é outra. Muitas vezes o que acaba acontecendo? Você ama, e isso é indiscutível, você ama o seu filho. Mas às vezes você odeia a maternidade. Porque o que implica a maternidade? Maternidade implica responsabilidades, doação extrema. É um cuidado integral. Porque assim que você é diplomada mãe, é um cargo que é para sempre. Você nunca deixa de ser mãe, até catastroficamente, se acontece alguma coisa com o seu filho. Que a gente espera que nunca aconteça, não é verdade? Mas é um diploma que é para sempre. Assim como nós seremos sempre filhos de alguém, sempre teremos a mãe de alguém. Então isso implica toda a responsabilidade no processo da maternidade. Que nem todos os dias a gente acorda amando ela. O filho sim, a maternidade não. Porque é um processo cansativo, né? Demais. Carol, é um processo realmente que traz essa exaustão. Exatamente. É como se fosse um trabalho, é como não, é um trabalho que não é remunerado. E não é reconhecido muitas vezes também nesse meio. Não é reconhecido socialmente, não é reconhecido às vezes dentro da tua própria casa. Não, é sua obrigação ser mãe. Não, eu escolhi ser mãe. Eu escolhi, eu sei as minhas responsabilidades. Mas é preciso também ter essa rede de apoio para ajudar. Porque é exaustivo. Nossa. Ó, gente. Eu estou perdida aqui, vocês sabem, né? Porque quando ela fala, toca lá no meu coração. Mas eu quero abrir, claro, para você que está participando junto com a gente. Pode participar. Pode mandar mensagem. Pode interagir junto com a gente, tá bom? Pelo nosso telefone, 3217-2900. E também pelo nosso Instagram, arroba PGM. Bom demais. A gente recebeu mensagem aqui dizendo que é importante salientar as pessoas que perderam as mães e que sofrem muito nesse período também. É claro. Nossa, é uma dor sem tamanho. Infelizmente, com a Covid-19, tivemos muitas percas, né? E não podemos deixar de pontuar também essa questão, né, Kelly? Exatamente. Stefânia, aconteceu muito, como você muito bem colocou, houveram muitas perdas na Covid-19 e houveram outras perdas também. Sempre existe um filho que está ali, sem esse amparo. O que eu acabo recomendando para casos como esse? Sugestões, não é uma regra. Porque cada um adapta aquilo que faz sentido à sua realidade. Mas pensar um pouco, refletir sobre essas lembranças. É o lembrar com saudosismo. Porque a gente não pode apagar essa pessoa que morreu. Nunca. A gente tem que começar a aprender a amar essa pessoa com a memória. Então, crie tradições que te levam a esse reencontro de amor afetivo e esse amor que vai se perpetuar na memória. Então, crie tradições, faça homenagens. É uma forma de você manter sempre vivo a memória daquelas que se foram. E acolher as suas dores. Tentar não esconder ou dizer, ah, eu não sinto mais isso, já passou. Não. A gente sente e às vezes se perpetua. Porque o cargo também, assim como ser mãe e ser filho é para sempre, quando se é órfão, é doloroso. E é pesado dizer muitas vezes, quando se perde uma mãe ou um pai, eu sou órfão disso. Então, é doloroso. E por isso é preciso ter esse resgate afetivo. Tá vendo aí, né, gente? São dois nichos, duas vertentes, né? E que são importantes a gente pontuar para esse período que é muito importante. Eu acho que é um dos mais comemorados e esperados durante todo o ano. Carol, mas tem alguma estratégia? Não sei se é estratégia a palavra correta, mas alguma forma da gente estar se posicionando e recebendo toda essa pressão que vem dentro da maternidade, lá desde a primeira infância e até em todas as fases. Porque todas as fases têm desafios, né? O que as meninas, as pessoas sempre me falam. Dizem, ah, Stefânia, essa fase é assim, mas calma, que já vai vir outra. Eu disse, meu Deus do céu, socorro, eu vou sair correndo. Eu vou jogar. É videogame, né, Kelly? Faça uma fase, você chega na outra. Minha menina, e lá está o chefão lá para a gente poder destruir. Mas realmente é muito complicado. Não é regra, como você já apontou, mas sim algo que possa estar facilitando, pode estar nos ajudando a estar enfrentando essas fases, esses apontamentos, né? Assim, diariamente. E às vezes os apontamentos nem é só de pessoas de fora, dentro da nossa própria família também existe. Com toda certeza. Primeiro, Stefânia, a fase é a diferenciação do eu. O que é essa diferenciação do eu? Entender que aquilo que estão te julgando ou te criticando tem a ver com aquela pessoa. Não tem a ver com você. Você primeiro precisa olhar a sua maternidade, o que você está fazendo. Segundo, tentar não antecipar. Ah, a próxima fase vai ser dessa forma. A próxima fase vai acontecer isso daqui. Não. Você está vivendo a fase do agora. Se você está lá na frente, você já não está no presente. Então, primeiro, acolhe o que é que está acontecendo hoje. Segundo, buscar a rede de apoio. O que é a rede de apoio? Nem sempre está dentro da sua casa. Às vezes também funciona a rede de apoio paga. E onde é que entra a rede de apoio paga? É você contratar um terapeuta. É você buscar esses cuidados com a saúde mental que vão te auxiliar nesse processo. Inclusive, a gente está no Maio Furtacor. E o que é o Maio Furtacor? O que é o Maio Furtacor, Carol? O Maio Furtacor é o mês em dedicação à saúde mental materna. É voltado para as mães. Então, é uma forma de você sinalizar os cuidados de saúde mental. Por quê? O que é que as mães geralmente acabam fazendo? É uma doação integral, uma doação exclusiva. Está sempre se dedicando ao filho. Mas cuidar do filho não é cuidar de si. Cuidar do filho é cuidar do filho. Você precisa ter cuidados para você. Para que você também se enxergue enquanto mãe, mulher, profissional, amiga de alguém, esposa de alguém. Porque vocês são várias em uma só. Então, é preciso ter essa dedicação a todas as outras que estão dentro de você. Ai, gente, estou me emocionando. Porque é realmente algo que me machuca pessoalmente. Porque, às vezes, eu não consigo fazer essa diferença de mãe, de profissional, de mulher. E, às vezes, eu mesma me culpo demais por isso. E acabo não sabendo lidar com toda essa situação. E, desculpa, fico muito emotiva. Mas a maternidade, para mim, sempre foi algo, um sonho. Rapaz, é... Um sonho, assim, que eu consegui realizar. Para mim, foi o maior presente da minha vida inteira. O Rafael José, para mim, é... Meu Deus do céu. Mas também não julgo, depois da maternidade, depois do Rafael José. Eu entendo as mães e mulheres que chegam e dizem, não, eu não quero ser mãe. Então, a gente acaba realmente abraçando e entendendo, de fato, o ser mãe e o ser mãe. Boa! Estou todo mundo emocionado aqui. Para pontuar sobre isso, é uma coisa que eu sempre indico. Saia um pouco desse pedestal da maternidade. Ser mãe não é ser divino. É ser possível. É ser naquilo que faz sentido. Olha só a Dani, está vendo? Dani também, nossa produtora aqui, enfrentando os leões diários, as lutas diárias. E eu sei que você é de casa também, gente. É, como é... Aqui não é nem a apresentadora. É a Estefone mesmo, fora a apresentadora, falando. Que, às vezes, as pessoas me perguntam assim, como que você consegue estar lá? Eu digo assim, é o meu trabalho. Então, ninguém tem nada a ver com o que acontece fora da minha televisão. A máscara, tipo, mas é uma máscara, gente. Para não passar para vocês, é. O que acontece, de fato? Eu preciso estar aqui para trazer o meu profissional, apresentar para vocês todos os dias um assunto, uma pauta. Mas tem um ser humano, tem uma pessoa por trás disso, né? E eu preciso trazer sempre o melhor, pelo menos tentar. Ah, você consegue. Carol, pois é. E eu fico feliz em poder estar com essa data aqui hoje. Dona Auxiliadora, um beijo. Te amo. Está assistindo o nosso programa. Diz que está assistindo e chorando também. Eu sei que, assim como eu, mamães que estão aí também se sentem extremamente culpadas e cansadas. Eu vivo dizendo assim, como é que tu está? E eu estou cansada. Mas eu estou extremamente cansada. Mas, às vezes, eu não queria falar. E, às vezes, eu até calo assim. Mas, se eu não vou falar, senão a pessoa vai dizer que eu sou aí. É que a gente está reclamando. Até isso, Carol. É, isso é silenciado da mãe, não é verdade? A mãe não pode reclamar porque... Ah, mas você não quis ser mãe? Pronto, Carol. Agora, tu não queria isso? Eu disse, sim, mas é uma coisa totalmente diferente da outra. Você não deixa de querer aquilo. Você só está dando voz àquilo que também está incomodando. Então, como eu coloquei, Stefania, se todo filho precisa ser adotado, mas toda mãe também precisa ser adotada. Nos incômodos, nas angústias, nas exclamações. Por quê? Porque aquilo também faz sentido para ela. Então, buscar essa rede de apoio é uma forma de validar a escuta para que você tenha qualidade de vida. É, gente. E, ó, aí você fala de rede de apoio. Eu tenho uma minha família, mas sou mãe solo. E, às vezes, a gente fica assim, se apegando e diz, meu Deus, e agora? Onde eu me seguro? O que é que eu falo? O que é que eu faço? E o peso, às vezes, é bem maior. Nossa, as telespectadoras estão mandando mensagem aqui. Eliane, um beijo para você. Estela, Stefania, eu estou me vendo aí você agora. Mas é como eu estou falando. Hoje, quem está aqui é a Stefania. A Stefania, não a apresentadora Stefania. A Stefania apresentadora, não a apresentadora Stefania. Para mostrar realmente para vocês que eu vi um vídeo hoje de manhã cedo, até compartilhei nas minhas redes sociais. Vou compartilhar no Instagram do programa também, de que a gente sempre olha a vida do outro como se fosse aquela... Nossa, aquela grama verde maravilhosa. Ninguém sabe, de fato, os corres, os perrengues, os leões, os bastidores, né? E só vê aquela coisa. Mas nem sempre é aquilo, né, Carol? E isso é importante a gente olhar para si e se resignificar e parar de ficar... Como que eu posso falar? Se cobrar tanto e comparando tanto também, né? Exatamente. Por isso que eu coloquei aquilo lá no início. Não se compara à vida do outro. Porque é violento com você fazer isso e é violento com o outro. Você não sabe o que está acontecendo ali. E redes sociais, às vezes, são muito violentas em muitos pontos. Por quê? Nossa, mas aquela blogueira consegue ser a melhor mãe. Ela consegue fazer tudo e eu não consigo fazer nada. Gente, as blogueiras vão mostrar a melhor parte. Elas não estão ali para mostrar as dificuldades do cotidiano. Cada um sabe as suas dificuldades. Cada um sabe naquilo que dói. Então, não se compare jamais. Nossa, gente. Que bacana esse bate-papo. Um beijo, Luziane, que está assistindo a gente. Ela está dizendo... Stefânia, eu mando o programa. Sou mãe atípica e solo, entendo. E ela diz... Deus é bom o tempo todo. Eu diz... Deus é bom o tempo todo. Viu, Luziane? Um beijo para você, minha querida. E ainda tem isso também, né? Às vezes a gente não quer falar e nem compartilhar e nem demonstrar justamente por isso. Mãe, mas tu está reclamando de quê? Tu tem tudo. Está faltando o quê? Não sei isso e aquilo outro. É algo que a gente conversa com a nossa terapeuta. Exatamente. Por isso que é importante o maio... Maio furta-cor. Furta-cor, né? Por que que é o maio furta-cor? Pronto. Já ia te perguntar isso. Quando a luz bate, quando existe algum reflexo de luz em algum tipo de cor, reflete várias cores. E o que é ser mãe? Se não adotar todas as cores do ano, mãe é ser mãe de tudo. Quando você é mãe, você acaba adotando. O maio laranja que está acontecendo, que é a questão do abuso, infantilização. Tem tantos... O maio azul... Aliás, o abril azul que teve agora com mães atípicas também, a questão do autismo. Então, o maio furta-cor é para olhar para todas as cores, porque quem é mãe, geralmente, é mãe de tudo. Então, ele vem com esse propósito de várias cores. Nossa, é verdade. Gente do céu, eu estou aqui emocionada porque, apesar de todos os perrengues, eu tenho uma família maravilhosa também, né? Essa rede de apoio. Minha mãe, meu irmão, minha família, minha cunhada, meus sobrinhos. Que, enfim, nossa, dá um apoio enorme. A gente preparou depoimentos de mamães aqui para compartilhar com vocês de casa também. Mães reais, mães do cotidiano. Cada um com o seu desafio, mas sempre com aquele coração de mãe, da maternidade, né? Bora ver a primeira? Solta aí. Roberta, para você, o que é ser mãe? É uma matéria que a gente vai exibir agora, né? Referente a esse dia das mães que já é próximo, domingo. O que é ser mãe para você? Ser mãe é crescer e amadurecer. E é um amor, assim, inexplicável. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nossa, é verdade, minha gente, eu estava falando aqui. É verdade, minha gente. Nem me lembro da Estefânia antes do Rafael José. Tipo assim, parece que não existia essa pessoa. Por que a gente tem esse sentimento, Carol, assim? Começa a fazer a diferenciação do antes-maternidade e pós-maternidade. Só que, Estefânia, eu entendo quando você fala, não consigo me lembrar de mim como eu era antes. Mas é preciso também, às vezes, fazer alguns resgates. Porque quando existe essa relação que acaba sendo simbiótica, de ser apenas mãe, você esquece também da Estefânia mulher. Então é preciso também ter esse resgate com essa relação. Eu entendo que é o amor incondicional. Aquele amor que você nunca sentiu antes. Mas esse amor incondicional também tem que ser alimentado de você, com você. Porque o que acaba acontecendo? Quando o teu filho só te vê como mãe, você acaba sendo endeusada. A divindade. E a divindade não erra. E nós, mães, erramos. Tá vendo aí, né, gente? O negócio tá sério. Algo que aconteceu comigo, e eu acredito também que aconteceu com várias mães, eu demorei a me reconhecer novamente como mulher. Por que que isso acontece, Carol? Porque existe a doação integral, extrema, a necessidade de sempre cuidar pro outro. E é natural isso acontecer. Não traga como uma culpa mais uma que você vai levar todos os dias, não. É difícil esse reconhecimento, por quê? Porque naquele momento você não tá conseguindo se ver. Você só quer cuidar, cuidar, proteger, proteger. Porque eu costumo colocar pra alguns pacientes, que ser mãe, ser pai também, é tentar fazer com que o filho não morra nos primeiros cinco anos. Você tá o tempo todo salvando a vida dele, não é verdade? Seu filho se tá assim. Então, você existe o tempo todo ali, olhando pra aquele filho, vendo se tá acontecendo alguma coisa. Então você acaba sem perceber se anulando. É natural, faz parte do processo. E aí que vem as intervenções, pra você também voltar. E retroalimentar esse cuidado pra você. Porque o cuidado que você manifesta ao seu filho, é do seu filho. O seu não tá acontecendo. Mas tem mais que dizem assim, não, mas eu me sinto muito bem, muito cuidada quando eu cuido do meu filho. Que bom que você se sente assim. Mas ainda assim é o cuidado com ele, não é o cuidado com você. E esse cuidado precisa acontecer. Fazer a diferenciação é importante. E isso não é menos pertencimento. Pelo contrário, você também tá ensinando o seu filho que ele precisa se cuidar quando for a vez dele. Ai, gente, eu vou beber água. Porque eu tô aqui. Eu vou beber água, Kelly, porque eu tô assim. Vamos pra mais um depoimento? Ai, das nossas queridas mamães que compartilharam o ser mãe com as nossas telespectadoras também. Solta aí. O que é ser mãe pra você? Ser mãe pra mim é ser fortaleza, é ser casa, é ser colo, é ser protetora. Porque a mãe em si, o sinônimo de mãe já é amor, né? Já é proteção. Então, pra mim, eu tenho o privilégio de ter dois filhos, que são as coisas mais importantes da minha vida. E o que eu puder fazer pra proteger, pra guiá-los, eu vou fazer. Então, ser mãe pra mim é proteção. É proteção. É porto. É porto. Eu sempre digo que, sem a mamãe, eu sou um barco à deriva. E eu realmente sou um barco à deriva, né? Porque, às vezes, por mais besta que seja, eu disse, meu Deus, e agora, mamãe, eu tenho que falar bem aqui com a mamãe. Ei, mãe, me diga bem aqui. E eu disse, menina, pelo amor de Deus, tu tá desde o tamanho, tu tá bem, mulher, pra saber desse negócio. Mas é isso. Sempre é o porto. É a volta. Ter pra onde voltar, não é verdade, Stefania? É. É verdade. É ter pra onde voltar. Olha só, a graça, Vieira, assistindo o nosso programa hoje. A Stefania tá hoje toda chorona aqui. Bom dia, Stefania, eu tô assistindo hoje. Tô emocionada. Tem um filho, tem um ano e seis meses que eu perdi o pai dos meus filhos, hoje eu sou mãe só, eu vivo uma luta, e ainda estou aprendendo a cuidar da minha família sozinha. Cada dia um novo resgate, né, Carol? Ai, gente, que legal esse compartilhar junto com vocês, viu? Essa troca junto com vocês, né, Kelly? Olha a Kelly aí, talvez, que eu fosse... Porque a gente se cobra muito, né? Na verdade, eu tenho dois. Você tem dois? Dois meninos. Qual a idade dos filhos, Kelly? De 14 e um de 9. E a gente se cobra muito. Olha só. É o parir a culpa todos os dias, né, Kelly? Essa cobrança, gente, não para nunca, pelo amor de Deus, né? Não para. O filho da Kelly vai ter 30, 50 anos, e vai ser uma culpa diferente lá na frente. É verdade. Então, adianta tentar vocês, às vezes, se martirizarem tanto em cima de uma culpa, porque ela sempre vai acontecer. Carol, mas o que eu faço com essas culpas? Primeiro, elabore. Para que eu estou me culpando? Qual é o propósito dessa culpa? Olha para o que você está fazendo. Você está dando o seu melhor. E o seu melhor já é o seu possível. Às vezes, não é o melhor para a fulana, para a ciclana, para a beltrana, mas é o seu melhor. E é isso que é importante. Ah, gente, está aí, Carol. Que palavras necessárias, né? Para a gente finalizar, a gente tem mais um ser mãe real aí com as nossas queridas colaboradoras, para compartilhar junto com você aí de casa, para deixar o seu coração quentinho, para deixar você forte, cada vez mais importante na vida do seu filho, da sua mãe, de alguém que você tem como mãe, porque também a gente... Mães adotam e nós também adotamos mães, né? É? Vamos ver. Valéria, me conta, para você, o que é ser mãe? Mãe, para mim, é dedicação. É realmente se doar por completo. Porque, afinal, eu, por exemplo, eu sou mãe por adoção. Eu tenho três filhos que são por meio de adoção. E, na verdade, todo esse amor, eu ser mãe, as pessoas sempre me perguntam, Mas, adoção, é o mesmo sentimento? É. Na verdade, eu sou mãe e ponto final. Não importa como veio. E, na verdade, quando eu adotei, não foi porque eu engravidei, por engravidar, como algumas pessoas fazem, e depois começa a amar. Eu realmente, eu amei primeiro e depois eu adotei. E eu tenho três filhos. Tenho uma filha que tem 22 anos. Eu tenho um que tem 8 anos. E tenho uma garota que é preta, correto? E é por adoção tardia. Que eu já cheguei a fazer essa adoção, ela com quase 10 anos. Que, na verdade, a adoção tardia é o que mais é difícil as pessoas desejarem. E, na verdade, eu desejei e amo todos meus filhos. Gente, que lindo, né? Já contei um pouquinho só da história da Valéria. Ela vai voltar pra gente conversar mais aqui. E, assim, nessa data de hoje, super casa com mina. Ó, eu quero mandar um beijo hoje, todo especial aqui pra Piracuruca, que está nos acompanhando. Ó, Yara, minha querida, um beijo pra você. Bom dia. Realmente, hoje o programa tá bom demais. Vocês estão? Feliz dia das mães. É a Gi, lá de Piracuruca, na verdade. Um beijo. Ela ser mãe é uma dádiva, mas também é um grande desafio pra toda a vida. É se desvendar dia após dia. É o discurso de todas as mães, Kelly. É isso. Todo dia. A maternidade é igual, mas os discurso são bem parecidos. São bem parecidos, verdade. É a entrega, né? E, Carol, eu quero te agradecer por você estar aqui hoje junto comigo, trazendo essa força pras mães. Eu quero que a gente ensaia você trazendo essa palavra final, esse discurso final pras mães que estão nos acompanhando, essa força que a gente precisa. Às vezes tem mães que não conseguem estar junto com uma terapia, mas às vezes uma palavra que a gente escuta, que a gente lê, nos traz uma fortaleza, nos traz aquela força, aquela garra, aquela vontade. Eu vou seguir do jeito que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo o meu melhor, e o meu melhor é isso, então eu vou continuar. Primeiro, desejar feliz dia das mães a todas vocês. Desejar feliz dia das mães pra que vocês se acolham, não se comparem, se amem, também crie processos e suporte e acolhimento a vocês mesmos. Eu sei que ser mãe é esse desafio, é o parir essa culpa todos os dias, mas é preciso também retroalimentar esse cuidado, esse carinho, essa gentileza. Não se endeusem, ou se coloquem nesse lugar, nesse pedestal perfeito, não. Ser mãe é ser possível, é ser real, é ser humano. Então, se acolham, se amem e se cuidem. Feliz dia das mães. Ai, que lindo, meu Deus, eu arrepiei demais. Ai, que...